Olá, começa agora mais um programa Pauta Especial. Hoje vamos falar sobre os 80 anos do IPHAN. Vamos entender as diferenças entre patrimônio material e imaterial. Você sabe o que é preciso para pedir o seguro-desemprego? A gente traz dicas de como solicitar esse benefício. E ainda vamos mostrar um calendário criado para celebrar todas as formas de amor. O seguro-desemprego é um benefício do governo federal para quem foi demitido sem justa causa. Mas você sabe o que é preciso para solicitar essa ajuda? É o que o repórter Sérgio Torres explica para a gente agora. Agora em janeiro, mais de 18 mil trabalhadores alagoanos devem receber o seguro-desemprego. É um auxílio em dinheiro pago pelo governo ao trabalhador que perdeu o emprego. Só tem direito quem foi dispensado sem justa causa, não tem renda própria e não recebe benefício da Previdência Social. Com exceção de pensão por morte e auxílio-acidente. O benefício é pago entre 3 e 5 parcelas de forma contínua ou em meses alternados. O pedido pode ser feito até 3 vezes. Não é apenas quem estava trabalhando e foi dispensado que tem direito ao seguro-desemprego. Mas também o pescador artesanal na época do defeso, quando ele não pode pescar. Também o trabalhador doméstico que foi demitido sem justa causa. E finalmente, aqueles trabalhadores que foram resgatados em uma situação semelhante à de escravidão. O trabalhador pode solicitar o seguro-desemprego no prazo de 7 até 120 dias depois da demissão. O valor das parcelas é calculado com base na média dos 3 últimos salários. A menor parcela paga deve ser igual ao salário mínimo, que é de 937 reais. E a maior chega a 1.643 reais e 72 centavos. Para solicitar o benefício, é preciso tomar algumas providências. Primeiro que o cidadão pode procurar dar entrada no seguro-desemprego em qualquer agência do Ministério do Trabalho. Seja aqui na superintendência ou nas nossas agências no interior do Estado. E também nas agências do CINE. Tanto no CINE do município, aqui na capital, como nos CINES do Estado, na capital e no interior do Estado. Ele vem munido com a rescisão do contrato, com o termo de requerimento do seguro-desemprego e a carteira de trabalho. Se essa carteira de trabalho já for dessa carteira nova, digitalizada, ele não precisa trazer mais nenhum documento. Mas se for daquela antiga, ainda manual, ele tem que trazer um documento de identificação com foto. Que pode ser a carteira de motorista ou a carteira de identidade. Esse ano, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico, o IFAM, completa 80 anos. Aqui no estúdio, eu converso com a Graciane Lopes. Ela vai explicar para a gente como é que se deu a construção e a apropriação do termo patrimônio cultural. Vai também falar sobre como o IFAM atua na preservação dos sítios históricos e também dos patrimônios material e imaterial. Gracie, seja bem-vinda ao nosso programa. Antes de a gente falar aí desses 80 anos do IFAM, vamos começar explicando qual é a missão do IFAM. Muita gente não sabe, né? Bom, o IFAM é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O IFAM é um órgão de 1937. Então, o IFAM agora em 2017 completa 80 anos. Então, é um senhor de 80 anos. Senhor cheio de vitalidade. Cheio de vitalidade. Nesses 80 anos, muitas conquistas, muitos desafios que o órgão passou. É um órgão do Ministério da Cultura, né? Que trabalha com o patrimônio cultural brasileiro. Que quando a gente fala, a própria palavra patrimônio, quando você fala, ela já te remete a várias interpretações. Então, o que a gente chama de patrimônio no IFAM? O que a gente fala que é patrimônio é a nossa identidade, é o nosso legado, é a nossa cultura. É o que é que a gente chama, o que é que a gente trabalha, né? E aí, o IFAM, ele trabalha com o patrimônio material e o patrimônio imaterial. Pois é, porque muita gente confunde, acha que patrimônio é só aquilo que pode ser visto e pode ser tocado. Mas o patrimônio imaterial está aí para mostrar que não é bem assim. Que ele é intangível, né? O patrimônio imaterial, ele é intangível. Mas essa discussão vem de longa data também, Luiz, porque por muito tempo o IFAM trabalhou muito com as questões só dos tomamentos, né? Que é a que a gente chamava da era de pedra e cal. E mesmo que a concepção de patrimônio imaterial esteja presente desde 1937, quanto Mário de Andrade e todos aqueles intelectuais da época fundam o IFAM, a noção de patrimônio imaterial já estava ali o tempo todo presente, né? São os saberes, são os conhecimentos, né? É o que... um exemplo, assim, para a gente compreender. Quando você tem uma igreja, uma edificação, um prédio tombado pelo IFAM, você tem a materialidade daquele bem, né? Você pega, né? O que é a imaterialidade do bem? Vou dar um exemplo bem simples, por exemplo, da igreja. Justifica você ter uma igreja, mas que você não tenha a missa, você não tenha as procissões, né? Então, o que é que dá significado para aquele bem? São os fazeres, os saberes, os costumes e o uso que a comunidade dá para aquele bem. Então, a gente sempre fala que o material e o imaterial, eles são imbrincados. Um não existe sem o outro, porque o que dá significado para a igreja é a imaterialidade das procissões, dos cultos, das beatas e de tudo que compõe aquele contexto em torno daquele bem. Isso se reflete em todo o patrimônio de um modo geral. Em todo o patrimônio de um modo geral. As pessoas costumam confundir, né? Sim. Tambamento com registro, patrimônio material, com imaterial, apesar de eles serem imbricados, como você falou, eles também são diferenciados. E a palavra tombamento, por ela ter ficado muito tempo, né? Porque precisava mesmo, né? Você tinha cidades belíssimas que precisavam ser tombadas, que precisavam ser preservadas, cuidadas, como a primeira que foi o Ouro Preto em Minas. E aí o tombamento, ele foi discutido por muitos anos, né? No IFAM. E a questão do patrimônio material, ela sempre existiu, mas a discussão forte da imaterialidade vem em 2003, com a convenção da Unesco, que começa a se discutir a importância do patrimônio material para todas as comunidades. O Brasil é riquíssimo de patrimônio material. Como é que a gente identifica um patrimônio material? A gente sabe que tem os saberes, mas assim, o que é que torna aquele saber um patrimônio? Em Alagoas, a gente não tem nenhum bem registrado. Nós temos um bem registrado nacionalmente, que Alagoas faz parte, que é a capoeira. A capoeira, ela é registrada como a roda de capoeira e o ofício de mestre de capoeira. Então, a roda de capoeira é aquele, como que se faz aquela roda, como que se ginga todo esse ofício. O ofício do mestre de capoeira é o saber daquele mestre, que é passado para o seu discípulo. A capoeira é registrada também em Alagoas, no Brasil inteiro. E também é registrada internacionalmente. Ela foi registrada como patrimônio cultural da humanidade. Não só do Brasil, mas da humanidade. Aqui em Alagoas, nós temos em processo de registros, vários registros que envolvem todo o Nordeste. Mas não tem nenhum específico do Estado que seja... Específico do Estado de Alagoas? Pelo IFAM, não. Nós temos... Alagoas possui a lei de patrimônio imaterial. Isso, porque o Estado reconhece, uma série de patrimônios, como o filé, por exemplo. O filé, que além de ser patrimônio imaterial, tem a indicação geográfica. Então, o legítimo filé, ele é feito em Alagoas, que ele tem a indicação geográfica pelo MPI, e que é super importante a gente saber disso. O filé, ele é patrimônio imaterial. Nós temos, em processo de registro, a renda singeleza, que é feita só aqui também em Alagoas, que é uma renda que o nome já diz, que é super singela. Super singela, eu conheço ainda, muito bonita, inclusive. Muito linda. E temos isso em Alagoas. Tem a procissão do Senhor Bom Jesus de Penedo. Mas, para o IFAM, Alagoas tem esses patrimônios em processo de registro? De registro. Vale lembrar que registro é para o imaterial. Tombamento é para o material. Mas, o que é que falta para a gente ter patrimônio imaterial próprio de Alagoas, tombado pelo IFAM, como a gente já tem no Estado? Tombado, nós temos. Tombado, perdão. Registrado. 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 Me referia ao imaterial. É o imaterial. É a força do hábito. O de registro, nós estamos com vários processos enquanto Nordeste. Tem coco do Nordeste, ofício de cordel e repente Nordeste, bonequeiros Nordeste. Então, todo registro que faz parte do Nordeste, Alagoas está inserido. Ofício do vaqueiro, que envolve Alagoas, Sergipe, Bahia, Pernambuco. Aquele miolo do sertão todo ali, o vaqueiro tradicional. Exatamente. Temos também agora a instrução do registro do forró, que tem ali um autor, até o professor Helder Maia, que fala do polígono do Baião, que é uma pesquisa interessante que a gente está usando para fazer essa instrução do registro também. Então, Alagoas, ela participa de vários processos de registro enquanto Nordeste. Mas, enquanto Estado único, o processo que a gente tem é o da singeleza, da procissão do Senhor Bom Jesus, em Penedo, só. E a capoeira, que é tombada no Brasil. É um processo demorado? É. Não é simplesmente você fala, é importante, registra-se. Não é assim. Como é que funciona o registro? Tem que ter uma pesquisa profunda sobre aquele bem. E o principal do imaterial, Luiz, é que não é você que pede o registro de um bem imaterial, é a comunidade que pede. Então, a comunidade, ela tem que se apropriar desse saber, desse bem, para ela pedir o registro. Você não faz um registro numa comunidade que não se identifica. Agora, Grace, me veio uma inquietação agora. E em relação aos saberes que estão se perdendo? Muitas vezes a própria comunidade nem sabe que tem esse saber com o perdão do trocadilho. O IPHAN não age diretamente, ele espera a provocação na comunidade, é isso? Não, nem sempre. Por exemplo, um exemplo que eu posso te dar prático, que nós fizemos agora, por exemplo, foi a salvaguarda da jangada. A salvaguarda da jangada de Pau, em Alagoas, não foi uma provocação da comunidade. Foi uma provocação do próprio órgão. Porque a gente tinha um diretor técnico, que era o Dalmo, que trabalha com essa questão das embarcações no Brasil. E quando ele esteve em Água Boa, acho que em Alagoas, em 2007, me parece, já percebendo que a jangada aqui no Nordeste estava se perdendo, esse saber, então foi uma provocação nossa, do próprio órgão. É necessário fazer a salvaguarda da jangada, porque esse saber vai se perder. E aí descobrimos que tinham só dois mestres que sabiam fazer a jangada tradicional, de Pau de Piúba. E aí, foi em 2014, 2015, o IPHAN fez essa salvaguarda, que tem esse artefato, que hoje é uma peça do nosso acervo, que está lá na Casa do Dalmo. Ela está lá registrada, não vai se perder mais. E o saber de fazer a jangada, não. Foi feito um filme etnográfico, mostrando o passo a passo de como se fazer uma jangada. E realizamos a jangada mesmo, que foi feita por uma empresa de comunicação. Me veio uma outra inquietação, vamos falar rapidinho para a gente poder encerrar esse bloco. Você vai ficar comigo aqui, esse programa todo. Em relação ao FILEP, você falou que ele já é reconhecido pelo Estado, ele tem certificação geográfica, ele não está nesse processo ainda, não? Não, ele não tem necessidade ainda de ser registrado pelo IPHAN. Porque o saber é muito forte. O saber é muito forte, é muito presente. Também não quer dizer que o IPHAN só registre bens que estão em extinção, não é isso. Não seria uma prioridade. Não seria uma prioridade. É um bem que está muito presente, que é muito divulgado. Aliás, ele é extremamente presente, aquela região do Pontal ali vive praticamente do FILEP e das outras rendas. Vamos fazer o seguinte, Grice, eu vou chamar o intervalo e eu lhe convido para a gente prosseguir com essa conversa sobre o IPHAN no próximo bloco. Tá bom? Bom, então no próximo bloco, como eu disse, a gente continua esse papo sobre o papel, sobre a atuação do IPHAN, que está aqui em Alagoas desde 1937. E a gente vai mostrar também o calendário que foi criado para celebrar todas as formas de amor. Até já!